Não há a menor dúvida de que exista certa diferença salarial entre homens e mulheres, de que o mercado de trabalho acaba privilegiando a contratação de homens em cargos mais altos e muito mais bem remunerados. Mas aquele número mágico que grudou na língua dos ativistas e segue firme e forte nas reportagens sobre o tema precisa ser destrinchado. Eu já fiz isso algumas vezes. Na última pesquisa do IBGE, a informação é de que as mulheres ganham em média 22% a menos do que os homens. Você deve ter ouvido muitas vezes que a diferença é de 30%. Um número redondo facilita e causa um impacto maior. Mas é um percentual que sempre me intrigou e me fez começar a ler sobre esse assunto há uns sete, oito anos. As empresas contratam pessoas com as mesmas habilidades e pagam menos para as mulheres apenas por causa do machismo? Por que então não contratam apenas mulheres e desoneram a folha de pagamento, por exemplo? Pois bem, gente, a realidade não é tão simples como esses dados. A diferença apontada pelo IBGE está correta? Bem, tá, está correta. Mas não o que ela nos diz. A impressão que a gente tem é que as mulheres ganham menos do que os homens nos mesmos cargos, desempenhando as mesmas tarefas, trabalhando o mesmo número de horas na mesma empresa. Mas não é isso que os números do IBGE nos mostram, porque a metodologia usada nesse levantamento não é detalhada dessa forma. Para vocês terem uma ideia, os entrevistados respondem quanto ganham e o resultado é uma média geral, independentemente do tipo de trabalho, de função, do tempo de serviço da empresa da carga horária. Tem um outro dado interessante tratado pelo Instituto, o número de horas trabalhadas. Segundo o IBGE, as mulheres têm uma carga horária média de 37,9 horas por semana, contra 42,7 horas dos homens. Percebam que essa diferença poderia explicar essa diferença salarial. Mas esses números escondem outros detalhes importantes. Primeiro, vamos falar sobre um estudo que chegou a números bem parecidos com o do IBGE, mas com um detalhamento realista. Em 2017, a Fundação de Economia e Estatística do governo do Rio Grande do Sul analisou 100 mil salários de uma forma mais criteriosa, fatiando os dados como escolaridade, tipo de trabalho, jornada semanal, tempo gasto com atividades domésticas. É importante. O resultado encontrado é que as brasileiras ganham 20% a menos do que os homens. Mas quando eles foram destrinchar todas as informações que eles tinham, os pesquisadores descobriram que apenas 7% não são explicados pela produtividade e poderiam ter, sim, o fator machismo como a grande causa dessa diferença. Mas vamos pegar os 13% a menos e olhar com bastante atenção, porque ele é importante. Guilherme Stein, que era um dos economistas responsáveis pelo estudo, me explicou que tem alguns fatores que puxam o salário para baixo. Apesar de as mulheres terem mais anos de estudo em geral, e a gente sabe disso, elas demoram mais para entrar no mercado de trabalho. Outra coisa que acontece, elas interrompem a carreira com mais frequência. E muito importante, elas escolhem profissões que pagam menos ou que têm jornada menor. Então alguém pode dizer, tá vendo? Não tem nada de machismo nisso. Gente, não é bem assim. Indiretamente, essas escolhas têm sim a ver com o modelo de sociedade em que a gente vive. E isso precisa mudar. As mulheres sempre foram incentivadas a escolher profissões consideradas femininas. Os dados do Ministério da Educação apontam que as mulheres escolhem carreiras em pedagogia, recursos humanos, assistência social, por exemplo. Das 2.059 profissões listadas na classificação brasileira de ocupações, apenas em 15% as mulheres ganham mais do que os homens. Para você ter uma ideia, na área de tecnologia, que tem salários cada vez mais atrativos, apenas 20% são mulheres num mercado que ainda é muito dominado pelos homens. Outra coisa importante, cuidar da casa ainda é responsabilidade da mulher na maioria dos lares brasileiros. Por semana, a mulher dedica 10.4 horas a mais do que os homens. E nesse ponto, o Einstein acredita que se houvesse mais equilíbrio na divisão de tarefas, as mulheres poderiam passar mais tempo no trabalho e escolher profissões que exigem mais dedicação. Ou seja, não adianta apenas dividir as contas no final do mês. A gente precisa delegar os cuidados com a casa e com os filhos aos nossos companheiros. Isso se a gente quer ter carreiras mais valorizadas e também ganhar mais dinheiro. Vamos combinar uma coisa. Ninguém disse que não teria um preço. Mas olha que boa notícia. Um estudo de Harvard, conduzido pela Claudia Goldwyn, uma das maiores especialistas em igualdade salarial, mostrou que à medida que os empregos começam a permitir uma maior flexibilidade de horário, isso por causa de avanços tecnológicos, a gente teve a pandemia também, a tendência é que o diferencial de salário diminua. Tanto faz o tempo que você fica no escritório, ou mesmo se trabalha parte do tempo em casa, ou se trabalha menos dias por semana. Mas o que interessa são os resultados que você consegue apresentar. Agora uma coisa importante. As empresas também têm a obrigação de abraçar o compromisso de se adaptar ao mundo em que as mulheres com filhos também querem ter uma vida profissional integral, sem nenhum tipo de perda. Mais flexibilidade de horário, de trabalho presencial, creches bem equipadas dentro das empresas, auxílio educacional, todas as ferramentas para que a mulher possa desempenhar o seu trabalho sem ter que escolher, né, priorizo a vida profissional ou priorizo a vida pessoal. O mercado de trabalho tem que se adaptar a esse momento que a gente está vivendo, que é um mundo diferente do que era lá atrás. Bem, você, mulher, talvez não tenha gostado dessa notícia e prefere acreditar que as mulheres ganham mesmo 30% a menos. Eu sei, pegou amor por esse número, porque afinal ele é uma bandeira enorme para a gente gritar que o mundo ainda é muito desigual. E ele é mesmo. Mas a gente só muda as coisas quando encara a realidade. A gente ainda tem uma diferença de 7% para os quais o estudo do Stein aponta como provável causa o machismo. Esse número é um sinalizador que tem uma coisa errada. O governo Lula conseguiu aprovar uma nova lei que pretende garantir que essa diferença acabe. Por essa lei, espera-se que haja transparência salarial, crescimento na fiscalização, criação de canais para denúncias, programas de inclusão no ambiente de trabalho, programas de capacitação para ascensão das mulheres no mercado em condições de igualdade. Apesar de ser muito bem-intencionado, eu temo que o efeito seja apenas eleitoreiro. O Brasil já tinha na CLT um artigo 461 que prevê, equiparação salarial. E essa nova lei, na opinião de muitos especialistas, pode aumentar a burocracia nas empresas. Não será tão fácil de ser aplicada a fiscalização por muitas razões. Inclusive porque muitos cargos em empresas têm funções diversas. Outro ponto é que, para evitar problemas, as empresas podem acabar com a diversidade na contratação em alguns setores. Não é isso que a gente quer. Mas vamos lá. Nós, mulheres, precisamos assumir algumas responsabilidades nessas mudanças. Você ganha menos do que o seu colega no mesmo cargo, realiza as mesmas tarefas, trabalha o mesmo número de horas, é hora de denunciar o seu empregador. Mas na hora de denunciar, é bom você ter certeza dessa igualdade de condições no trabalho. Porque muitas empresas têm políticas variadas aí de contratação, de salários e nada disso tem a ver exatamente com o gênero. Eu vou pegar o meu exemplo. Um dos meus empregadores já há algum tempo me contratou com um salário 30% inferior ao de outra mulher, nas mesmíssimas condições. No outro trabalho, eu ganhava 50% a mais do que uma colega em condições idênticas. E olha a ironia, nos dois casos, as chefes eram mulheres. Como é que a gente resolve questões assim? Como é que essas questões podem ser resolvidas pela lei se não há discriminação de gênero? E aí a gente chega num outro ponto importante dessa conversa. Negociação. Esse é um problemão na vida das mulheres. Não sou só eu que estou falando. Isso foi observado num estudo conduzido pelo National Bureau of Economics Research. A gente não sabe negociar salário. A gente evita o confronto que muitas vezes é necessário. Aumento e promoções, gente, não caem no colo de ninguém. Os homens aprendem desde criança a serem agressivos, estratégicos. O contrário do que acontece com as meninas. A gente é educada para uma certa passividade. Não ligue, não procure, não ofereça, não cobre. Você tem alguma dúvida que isso se refletiria no trabalho? Por isso, a gente precisa falar, pedir, negociar, planejar as nossas carreiras e aos poucos mudar tão bem esse panorama. Vou trazer uma história aqui para o papo ficar mais saboroso. Em 2015, mais ou menos, a Robin Wright, aquela atriz que interpretava a Claire Underwood em House of Cards. Nossa, o Lerra agora enrolou. A atriz contou num programa de TV que disse aos seus empregadores que queria receber o mesmo valor por episódio do que o Kevin Space, que também era a protagonista da série. E sabe o que aconteceu? Ela levou. Porque ela tinha argumentos suficientes para que a resposta fosse sim. Isso me fez lembrar de quantas vezes eu quis fazer a mesma coisa e simplesmente enfiei a violinha no saco, fui para casa, chorar ali num cantinho escuro, enquanto eu xingava os meus empregadores e morria de pena de mim mesma. O que a Robin fez de diferente da maioria das mulheres, inclusive eu? Ela disse o que queria, por que queria e, mais importante, por que merecia. Ela foi além do discurso de que mulheres e homens devem ganhar a mesma coisa pelo mesmo tipo de trabalho, ainda que isso seja o correto. Ainda somos apenas 4 em cada 10 cargos gerenciais, segundo a Fundação Getúlio de Várias. 18%, só 18% na presidência das empresas, segundo o INSPER. Não há dúvida de que uma boa dose de preconceito, de machismo, explique esses dados. Mas isso vem mudando e é irreversível. Vai exigir algumas mudanças em nossos papéis, em tanto ainda de sacrifícios pessoais, mas eu tenho certeza de que as mulheres estão prontas para essa virada. Eu estou. E você?